Olha aí galera, chegando aqui com a parte doido, o vídeo aqui do tratorista pra fazer essa manobra aí agora galera, eu quero ver como é que ele vai fazer essa manobra aqui ó uma manobra muito, muito ruim de fazer galera, ele tem que se abrir mesmo ali com o reboque o trator ali ele tem que botar mesmo na beiradinha ali galera, eu não tenho experiência de trator não mas eu já entendo galera, olha, ele tem que abrir mesmo ali pra ver se consegue fazer essa manobra, não é fácil não galera essa manobra aí não é fácil, eu acho que o tratorista vai ter que esperar o outro trator chegar galera que essa manobra aí tem que ser tratorista qualificado, o tratorista aí tem que ser experiente senão o reboque ele vira, pela experiência que eu tenho galera, ele não tem como fazer essa manobra aí só não a máquina eu acho que tem que vir segurar o reboque, eu acho que ali o tratorista vai beber uma aguinha agora essa manobra aí o cara tem que beber água galera, se não beber água dá sede a manobra aí é muito ruim galera, e aí essa manobrinha aí ó, saiu aí, eu fiz essa volta agora a rim mesmo é essa aqui galera, tem que fazer uma manobra ali ó tem que botar pra ali, depois tem que dar ré pra trás e vir e tentar subir aqui com esse trator aí eu acho que ele não consegue fazer não galera, tem que ser o BH 180 esse trator aí ele não dá pra fazer não tem que ser um trator qualificado esse trator é bom galera, agora pra essas manobras aí não dá não esse aí é mais um vídeo aqui do canal, parte 2 segue a gente que vai ter a parte 3 aí, eles fazem essa manobra aí galera e tchau e obrigado esse é mais um vídeo aqui do canal